Bom dia, pessoal! Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui com alegria no nosso coração para abençoar a sua vida. Se inscreva aí no canal, você que ainda não é inscrito, ative as notificações, é muito importante. Você está seguindo o canal porque você já vai fazer parte da nossa rede de oração, tá bom? Dê um like para fortalecer o canal e eu creio que vidas serão alcançadas através desse trabalho em nome de Jesus. Todos os dias estamos aqui orando para que o seu ano termine bem, para que a presença de Deus entre na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra de hoje. Eu tenho um recado do coração de Deus para te abençoar, para você que precisa se fortalecer. E é necessário que você se apegue a cada palavra que é ministrada ao seu coração. Aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10, diz assim, Um detalhe que é muito interessante, você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se apegando às revelações, a cada palavra que salta ao seu coração, que você se apega àquela palavra, coloque em prática e vai obedecendo, e vai obedecendo. A força de Deus vai te capacitando. Você vai se revestindo de uma força que é o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E é necessário você se apegar à armadura que é a palavra. E a Bíblia diz, no versículo 11, O diabo ele é astuto. Lembra lá na tentação, lá no jardim do Éden, quando ele foi tentar a Eva? Ele foi astuto, ele conseguiu ludibriar, ele conseguiu enganar. E quando você está revestido com a palavra, quando você está revestido com a armadura de Deus, você consegue vencer essas ciladas, essas atimanhas de Satanás que vem para te ludibriar, que vem para te enganar, que vem para te sucumbir, que vem para tirar você do propósito que Deus tem através da sua vida. Então, é necessário se revestir da armadura, é necessário se apegar com a palavra de Deus, é necessário você colocar em prática, porque assim você vai conseguir vencer as ciladas, as estratégias que Satanás tem lançado contra a sua vida. Versículo 12, Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ós espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, o que a Bíblia está querendo resumir para nós aqui? Que a sua luta é espiritual, não é natural. Ah, pastor, estou tendo uma luta no meu casamento, aí a irmã diz, vou brigar com o marido. Não, está errado. A sua luta é espiritual. Você sabe que por causa daquela ira, por causa daquela briga, por causa daquela revolta, de uma palavra negativa que o teu esposo lançou contra você, aquilo ali vem do diabo, aquilo ali não é de Deus para a sua vida. O que você tem que fazer? Não, espera aí, a minha luta é espiritual, é nos lugares celestiais, então eu vou levar toda essa batalha para o campo espiritual. Então é por isso que é necessário você estar revestido com a armadura, porque você luta com a palavra no mundo espiritual, você guerreia com a palavra no mundo espiritual. E o 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a palavra, toda a revelação que salta ao seu coração, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, ou seja, vai dar tudo certo a partir do momento que você resiste pela palavra, você tem uma aliança com a palavra, você se reveste com essa armadura, que é a revelação que Deus coloca no seu coração. Eu não sei, meu amigo e minha amiga, o tamanho da adversidade, da luta que você está enfrentando na sua vida, mas hoje Deus está chamando a atenção para nós nos apegarmos à sua palavra, nos blindar, nos revestir, nos proteger com a palavra de Deus. Porque, lembra que eu falei que o nosso ataque é espiritual, as lutas são espirituais nos lugares celestiais? Então tem muita pessoa que está levando para a força do braço, por isso que está perdendo. Pessoas que estão levando para o lado carnal, por isso que estão perdendo a batalha, por isso que estão sofrendo. E Deus está nos alertando hoje, a sua luta não é carnal, a sua luta é espiritual e só é vencida com as armas espirituais, ou seja, com a revelação da palavra. Então, você cita, libera a palavra no mundo espiritual, cita a palavra no mundo espiritual e obtém a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Deixe seus pedidos de oração aí nos comentários, é pela saúde, pela vida financeira, emprego, enfim, eu não sei qual que é a área que você quer colocar diante de Deus, mas nós vamos usar as armas espirituais no mundo celestial e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Já colocou o seu pedido de oração nos comentários? Então vamos orar agora para a glória de Deus. Feche os teus olhos. Amado Deus e Eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, meu Deus, com alegria no nosso coração para bem dizer o nome santo do Senhor. Jesus, toca, meu Pai, toca neste coração. Toca no coração aflito, no coração angustiado. Meu Pai, levanta quem está caído e quem está desanimado. Não deixa nada entrar no coração, Jesus. Pessoas que se chateiam, se magoam, tantas coisas e esquece que todo ataque é espiritual. Pai, nós unimos a nossa fé agora. Ah, Pai, nós levamos essa luta para o campo espiritual e ele vai ter que cair por terra, vai ter que bater em retirada. Ô, meu Deus, passa com o Teu poder, passa com a Tua glória, com a Tua majestade agora, meu Pai. Vai queimando, eliminando toda a ação das trevas, tudo que atrapalha este homem, tudo que atrapalha esta mulher, tudo que tenta sucumbir à vida espiritual desta criatura. Meu Deus, passa com o Teu fogo. É do alto da cabeça à planta dos pés, é em qualquer área da vida desta pessoa, é na saúde, é na vida financeira, sentimental, matrimonial. Ô, meu Deus querido, Pai amado, vem com o Teu poder. Venha com a Tua glória, com a Tua graça de uma forma sobrenatural. Meu Pai, eliminando toda a ação do inferno, meu Pai, destruindo toda a ação do diabo, quebrando todas as cadeias satânicas, meu Pai, que tentam, meu Pai, afligir, destruir a vida desta pessoa. Ô, meu Deus, passa com o Teu poder. É do alto da cabeça à planta dos pés. E na autoridade, cara, no nome de Jesus, eu levanto a minha voz contra toda a obra do mal, contra toda a amarração, e ordeno a você, diabo, solte, larga a saúde, larga os sentimentos, larga os caminhos desta pessoa, larga a família dela, eu quebro o Teu domínio, eu quebro a Tua investida, eu ordeno, pula pra fora agora, toda a amarração, toda a sujeira, toda a distração, todo o embaraço, todo o sofrimento, toda a dor. Ô, meu Pai, queima com o Teu poder, queima com o Teu fogo agora, Senhor, queima, meu Pai, é do alto da cabeça à planta dos pés. Eu exijo, eu ordeno, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo o mal, toda a amarração, vai embora, solte, larga esta vida, larga esta família, pula pra fora agora, todo o sofrimento, toda a dor, todo o desânimo, todo o piso, todo o mal, saia, vai embora. Agora eu ordeno, em o nome de Jesus, Pai, nós apresentamos cada causa diante de Ti. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Pai, eu abençoo essas pessoas, profetize, determina um grande dia, um dia abençoado, em todas as áreas, em o nome de Jesus, e você que crê, diga graças a Deus. Amém? Tome posta essa palavra. Depois estude aí com calma, se revista de toda a armadura de Deus, de toda a palavra, e você vai vencer essa causa em nome de Senhor Jesus, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, dá um like pra fortalecer o canal, se inscreva no canal, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário, para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz, e até amanhã, em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto